craquete 1, 2, 3 e agora sim! Seja bem-vindo ao canal Douglas e PJ Informática, eu sou o Douglas e eu sou o Felipe espero que esteja tudo bem contigo aí desse lado dessa câmera e vamos a uma coisa que eu estava aguardando há muito tempo e eu espero que não seja só para aplicativos aqui, seja para todo sistema vou abrir aqui no meu celular aqui, por exemplo, estou assistindo um vídeo aqui no meu canal aqui na página que eu tenho no Facebook. Estou vendo esse vídeo? O que eu quero fazer? Eu quero ver ele no canto aqui, enquanto eu assisto o vídeo, posso vendo as outras coisas, está vendo? Posso arrastar ele, está vendo? É o multitarefa, isso aqui, nossa, vai facilitar demais a minha vida, querido porque eu posso estar lendo um artigo enquanto estou vendo o vídeo, está vendo? Olha que bacana, eu não perco nada, eu continuo fazendo aqui e o vídeo está rolando lá, posso vir para cá, puxar para cá, e se eu quiser ver de novo em tela grande, dou dois cliques e ele volta de novo à tela grande, está vendo? Quero que ele volte, coloquei para o lado de cá. E a pessoa te pergunta, e aí Douglas, como é que eu botei essa função do aplicativo? Vê uma atualização nele e aí você vai clicar aqui, deixa eu colocar de novo um vídeo aqui, ó, carregando, carregando, ó, a própria função vem nele, ele pediu uma permissão, aí apareceu aqui no canto, aqui ó, porque aqui ele já funcionou já, ó. Então é uma atualização do Facebook. Uma atualização já nele. Você não precisa de nenhum aplicativo para fazer isso. Eu espero que os futuros Androids venham desse jeito, né, para facilitar a minha vida. Mas esse eu tenho um do YouTube para mostrar. Vou mostrar agora para vocês do YouTube. Vamos ver como é que é. Como é que é? Você abre o seu aplicativo normal, né, do YouTube, vai em algum vídeo, aperta em compartilhar, você vai no aplicativo que é o Flytube Go, que é o aplicativo que permite fazer isso, clica nele e ele vai abrir aqui, ó, uma janelinha aqui no canto já do seu celular. E ele começa aqui a tocar já, ó. Aí você clicando aqui no ícone você pode direcionar, pode fazer outras coisas aqui no YouTube. Você pode fechar tudo e ele continuar tocando? Tipo a janela toda? A janela toda, aí ó. Você pode aumentar, diminuir? Aqui tem algumas opções, ó. Mas eu tenho como... Não tem como você... Não, fazer aquela espécie de pinça não dá. Ele só tem essa opção aqui, ó. Pô, mas mesmo assim, você pode deixar embaixo aqui e arrastar para baixo e usar tudo em cima, né? Você pode tirar ele aqui, ó, e deixar só o ícone também, caso você... Ele só escutar a música, por exemplo, bem legal. Pô, bacana, velho. E aqui, ó, facilidade, né, você pode aumentar para onde você quiser e mexer, né, no seu celular. Cara, multitarefa é uma coisa que tem que ter em todos os aplicativos. Estão esperando há muito tempo já isso aí, tá? Porque eu quero usar o meu celular para fazer, às vezes, duas coisas. Por exemplo, duas páginas da internet. Quero abrir uma do lado da outra. Sei lá, com dois navegadores diferentes. Não dá para fazer. Tem que abrir um e usar as janelas sobrepostas. Eu já não curto tanto. É uma pena o YouTube não ter essa função, né? A gente ter que ficar baixando o aplicativo. É, para poder fazer. É uma coisa que talvez no futuro eles pensam em colocar. Eu adoro multitarefa. Eu uso muito multitarefa no computador. Às vezes, talvez, você não curta, porque talvez a tela sua é pequena, mas, por exemplo, no meu celular, ela é grande. Então, vale a pena. Eu posso deitar ele aqui e usar uma janela para cada lado. Entendeu? Para mim, é vantagem usar multitarefa. Tanto que eu gostei desse negócio do Facebook. Posso estar vendo as postagens das pessoas, enquanto o vídeo roda lá. Entendeu? Exatamente. Essa foi a dica que eu tinha a dar para vocês hoje. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, só isso mesmo. Então, é isso mesmo. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. No meu canal também. Vou deixar o link na descrição. Vai ficar mais dois vídeos aí, com mais duas super dicas para vocês. Não se esqueça de deixar o like aí também. Muito importante. E deixa aí embaixo aí. Se você já conhecia esse aplicativo, tem algum aplicativo para indicar para a gente que faça isso? Para facilitar a nossa vida? A gente se vê na próxima. Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!